Juiz de sucessões. Tem um juiz para cada matéria que vai ser julgada. Na parte 2, só rapidamente, nós vamos ver em razão das pessoas, vamos falar que quando a União é parte, eu vou ter necessariamente a causa tramitando pela Justiça Federal e vou falar no critério funcional, que é aquela situação em que deputados federais, os senadores são processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal por disposição da própria Constituição Federal. Mas, por hora, nós vamos parar na parte 2, que vai ser falada na próxima aula. Como eu prometi, não saia daí ainda, nós vamos dar uma olhadinha no novo Código de Processo Civil sobre essa questão da competência. Então, abram lá o novo Código, na parte de competência. Vamos lá. Todo mundo ligado aí. Vamos lá. Então, novo Código. Vamos colocar aqui competência. Então, localizem lá. Competência. Pronto. Chegamos. Aqui é, começa no artigo 42, tá? Tá dando pra enxergar, gente? Tá. Oi? Esse é o novo. Novo Código de Processo Civil. Passo Tudó. Bom. Da competência. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz no limite de sua competência, ressalvadas as partes do direito de instituir juiz arbitral na forma da lei. Primeira situação de acordo entre as partes do juiz arbitral. Artigo 43. Determina-se a competência no momento do registro da distribuição da petição inicial. Você entrou com a petição inicial. Eu vou determinar a competência pela distribuição, né? Se forem vários juízes competentes. Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato, a pessoa mudou de endereço, acabei de explicar aqui, ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Eu extingui a vara de conceição ou alterei a competência do juiz da infância, que era juiz da infância e do idoso, passou a ser apenas juiz da infância. Obedecidas, artigo 44. Os limites estabelecidos pela Constituição à competência é determinada pelas normas previstas nesse código, novo Código de Processo Civil, em legislação especial e pelas normas de organização judiciária, ainda que couber pelas Constituições dos Estados. Então, basicamente, Constituição Federal, Código de Processo Civil, legislação especial, que pode haver em relação à competência, e a lei de organização judiciária. Tramitando o processo perante outro juízo, os atos serão remetidos ao juiz federal, competente, se nele intervir a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas, fundações, ou o conselho de fiscalização de entidade profissional na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações. Vamos lá. Professor Franklin, quando não vai ser processado pelo juiz federal, mesmo havendo interesse da União? nos processos de recuperação judicial, falência, insolvência e acidente de trabalho. Recuperação judicial e falência é o juiz da falência. Eu tenho uma vara de falência. Acidente de trabalho, eu tenho uma vara para acidente de trabalho. Sujeitas à justiça eleitoral e justiça do trabalho. Claro, aquelas causas em que é uma reclamação trabalhista, mesmo em que haja uma empresa pública da União, eu vou sujeitar à justiça do trabalho, até porque a justiça do trabalho é a justiça federal do trabalho. Vamos lá. Eu passei muito aqui, será? 45, 46. Só ali, eu tenho que ler aqui. Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juiz perante o qual foi proposta a ação. Lógico. Se o juiz é competente, ele mesmo vai julgar. Na hipótese do juiz não admitir a acumulação de pedidos em razão da incompetência, para apreciar qualquer delas, não eximirá o mérito daquele em que existe interesse da União, suas entidades autárquicas e suas empresas públicas. Preste atenção. Eu não posso fazer uma petição que tenha um pedido da competência da justiça do trabalho e, ao mesmo tempo, tenha um pedido da competência da justiça federal. Porque, nesse caso, o juiz competente ele vai dizer, peraí, eu tenho competência para um dos pedidos, mas para o outro eu não tenho. E aí? Aí ele não pode julgar. Porque aquela decisão dele será absolutamente incompetente. A ação fundada em direito pessoal de direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Então, ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis. Atenção. Sobre bens móveis, domicílio do réu. Sobre bens imóveis, domicílio do imóvel, né? Local onde está o imóvel. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro no seu ação. Cadê? Eu já até me perdi aqui. A ação será proposta no... Ei, rapaz. Perdoe a nossa falha aqui. Será proposta... É que eu passei muito aqui, né? A ação tendo mais de um domicílio, será proposta em qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido, o domicílio do réu será demandado aonde for encontrado, não for o domicílio do autor. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. E se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Havendo dois ou mais réus em diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles. A escolha do autor... Claro, o autor vai escolher, né? São dois domicílios, né? A execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu. No de sua residência ou no lugar onde foi encontrado. Precisa de intervenção do Ministério Público na execução fiscal? Sim ou não? Não. Já vimos na aula passada, né? Para as ações fundadas em direito real sobre bens e imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Olha, então, se for bens e imóveis, competente o foro da situação da coisa. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio não recair sobre direito de propriedade. Vamos lendo aqui, para não ficar muito só a leitura, explicando aqueles que a gente entende que são mais importantes. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário, partilha e arrecadação. O comprimento de disposições de última vontade, a impugnação e anulação da partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, se o foro de domicílio do autor da herança no Brasil é competente para o inventário. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente o foro da situação dos bens e imóveis, havendo bens e imóveis em foros diferentes de qualquer desses, não havendo bens e imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. É, 49, né? A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de domicílio de seu domicílio. Então, ele desapareceu sem deixar vestígios. Ele vai ser feito a declaração de ausência. Onde é que eu vou ajuizar? No domicílio dele. A ação em que o incapaz for réu será proposta no domicílio do seu representante. É competente o foro de domicílio do réu para as causas de que seja a autora União. Olha só. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor ou no de ocorrência de ato ou fato que originou a demanda ou no da situação da coisa ou no Distrito Federal, porque a União pode ser demandada no Distrito Federal. Então, meus queridos alunos, a questão é, vamos dar uma olhadinha nesse capítulo de competência. Nós temos aí, ó, a modificação da competência, aquelas situações que eu já falei, em que a execução do título, essa é judicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo, é o mesmo ato jurídico, as execuções fundadas no mesmo título, vamos olhar aqui, a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. São regrinhas importantes, né? Eu recomendo também a seção 3, que é a da incompetência. A incompetência absoluta ou relativa será alegada como questão preliminar de contestação, e aí nós temos que alegar. Prorroga-se a competência relativa, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Eu chamo a atenção também da cooperação nacional, esse capítulo foi acrescentado pelo novo Código Civil, os órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive os tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação por meio de seus magistrados e servidores. Eu acho que, pela primeira vez, o tribunal colocou essa questão da cooperação judiciária entre juízes cíveis, expressamente num dispositivo, aliás, é um capítulo todo que eu recomendo também a leitura. Então, basicamente, a missão da galera é, agora, dar uma olhada nesses dispositivos, né? E na próxima aula, nós vamos ver competência parte 2. Pergunto, alguma dúvida, alguma pergunta? tá? Obrigada.